Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje galera, deu um... quase, quase que moeu o barracão né galera. Como vocês sabem, tem esse pediabacato e esse daqui né galera. Esse daqui vocês podem ver que tá seco todos os gás já galera, ó. Ó, bem seco galera, nem pra folha mais tenso. E galera, então essa noite deu uma chuva aí, deu 40 milímetros se eu não me engano galera. Só numa pancada, é... dias das 7 da noite e até umas 3 da manhã galera. E galera, então, olha aí o estado galera. Mais um pouco tinha caído em cima do barracão né. Os galhos de abacate né galera, ó. Você tá doido galera. Olha o tamanho do galho galera. Imagina se tivesse alguma miniatura aqui fora né. Nossa, tinha moído galera. Você tá doido. Mas já enxugou né galera. Ó, quebrou todos os galhos galera. Agora tem que arrumar aqui né galera. Olha, ó. Que perigo né galera. Você tá doido. Aí ó, tá no sol. Nossa galera. Galera, ó. Ficou bem soltinho galera, ó. Quase não dá pra pisar aqui ó. Tô bem soltinho galera. Aqui galera, vamos ter que parar agora. Vou esperar enxugar né. Eu tenho que terminar aqui galera. Também vamos ver se ficou soltinho. Ficou soltinho galera, ó. Já tô lá aí ó. Nossa, o arroz galera já tá madurando aí ó. Que bonito né galera, ó. Aí galera, ó. Não vai focar muito bem. Aí galera. Mas é isso aí. Agora tá bonito. Tem uns cachos madurando já. Aí galera, calcareado já. Nossa, soja pra correr galera. Tá vendo esse feijão. Tá show do alo né galera. Soja, caiu tudo das folhas. Só entra a colher galera. Agora galera. Ó os pés de algodão aí galera. Que bonito né. Você tá doido. Tem que passar um veneno no milho galera. Porque tem milho ainda. Só não tá aparecendo. Então galera, vai deixando like. Se inscrevendo no canal. Show até o tanque com a chuvona galera também. Se não enchesse né. Galera, então. Próximo vídeo eu vou limpar aqui né. Fazendo galera. E é isso aí ó. Nossa, faz que não tinha nem uma miniatura né. Embaixo. Nenhuma máquina. Imagina galera. Se ele tá doido. Então galera, deixa o like aí. Se inscreve. E é isso aí ó. Então até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.